É isso aí, Grupo GSA, Grupo GSA aí, iniciando aí com a colocação da instalação da torre aí, para o próximo domingo aí, já em ação, com força total aí, na prevenção ao salvamento, né, aqui na Orla do Vila do Mar, no Paredão do L. E todos de parabéns aí aos guarda-vidas que contribuíram aí nessa instalação aqui da torre, e lembrando que quem ganha é a comunidade em si, né, com o trabalho que a gente vai executar na prevenção aqui em afogamentos, né, e a prevenção também é a prática do pessoal do CAIT, né, onde muitas vezes foi preciso ter uma equipe, né, para resgate, né, alguns alunos aqui do CAIT, muitas vezes necessitam de um resgate, às vezes não tem ninguém com qualificação, né, em resgate, e o GSA vai estar aqui preparado para isso, então, lembrando que quem ganha é a comunidade como um todo, né, pelo esse belíssimo trabalho que o Grupo GSA vai exercer aqui na Orla do Vila do Mar, em parceria com algumas empresas privadas, né, e o apoio da Prefeitura de Fortaleza e Inspetoria de Savoimento da Guarda Municipal de Fortaleza. Agradecendo todos esses apoiadores.